E aí, garboso do RDC, chama que a temporada 2024 de Reagindos começou, e é isso aí. E você deve estar se perguntando, em pleno 2024, como que eu faço pra enviar o vídeo. É muito fácil, como eu sempre digo, tá tudo explicadinho aqui na descrição. Faz tudo direitinho e aguarda que é muito envio, mas uma hora vai entrar e o seu garboso aquário vai aparecer aqui, demorou? E já sabe, continue marretando o like, se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito, e comentando aqui os Reagindos com a sua opinião, enfim, se gostou, se não gostou do aquário, porque isso ajuda muito o canal continuar vivo, uma vez que nós não nos tornamos um canal Shoptime, compre, 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 e o canal sobrevive do quê? Sobrevive da sua audiência, do seu like, do seu comentário, do seu engajamento, demorou? Então conto com vocês, e sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje. Vamos iniciar a nova temporada do Reagindo, envie seu vídeo para não ficar de fora, instruções na descrição. São 500 litros, e eu vou estar começando pela Flora, onde do lado esquerdo aqui são Valdes Leias, no meio Anubia, com uma pularia Tarzan, Anubia Anã, e lá atrás Kabumba. Tenho esses troncos, que são muito bons para o cascudo. Tem um formato legal, né, esse mais compridão. Ah, algumas rochas para tocas, né, esconderijo. Legal. E esse substrato é específico para peixes de fundo. Me parece o terracota aí, né, o colado. E agora a fauna. Eu tenho esse papagaio. Vulgo Kiko. Eu tenho três pote-palhaços, este, esse, e um grande que fica escondido. Eu tenho dois pangaços, um normal e um albino. Esse cascudo albino. Eu tenho lá em cima um polipitérios albino, pequenininho. Eu tenho essa ampularia. Eu tenho também um polipitérios endericherry. Eu tenho um cascudo medusa. Ele deve estar escondido. Com certeza, escondidão. E meu sistema de filtragem é através de bota. E tenho essa bomba de 2.500 litros hora de circulação. Então, o sistema de filtragem. Cai lá na bota. Vem aqui para baixo no meu Samp. Um belo Samp e um garbo. Boas Samp. Legal. Sobe. Aí cai aqui na mídia K1. O pessoal tem usado bastante K1 hoje em dia, né? Tem que ter duas bombas dentro. Uma de 800 litros hora e outra de 2.500 litros hora. Depois disso, vem para a cerâmica. São 25 litros de cerâmica. Legal. Aí vem aqui, tem 500 ml de purigem. Mais uma bomba recalque de 3.800 litros hora. Ou seja, bem dimensionado, parabéns. BH desse aquário. É 7.4. Eu utilizo de ração. Ração granulada, ração específica de fundo. Para peixes e crustáceos. Boa, boa. Eu utilizo também gramaros. E filé de peixe. Hum, filézinho. Até eu quero filézinho. Espero que tenham gostado. Espero os comentários e as dicas. Já gostei que colocou peixe maior no aquário maior. Já gostei. Geralmente eu vi que tem um cascudo ali na ponta. Geralmente a galera coloca cascudo em menos de 200 litros. Em 100 litros, 50, 20, 15. Já gostei, Guilherme. Já gostei. Tem 1,50 de largura. Boa. Tem 50 de profundidade e 60 de altura. Boa. O pH no Twitter amona zerados. Excelente para uma fauna desse tamanho. Ele também, tipo, como filtro, o prático. Ele tem um canister. Um canister lá. Tá lá. Um canister. Esse canister, ele é... Esse canister, ele é profissional. É um bom canister, é isso aí. E ele também tem um canister... Afortunado. Outro canister, né? Amador. Ó, eu vou... Bom, parece que é um bom canister esse aí também. Eu vou fazer só um adendo. Isso é na minha opinião, tá? Na minha concepção. Eu não acho que exista essa categoria profissional e amadora. Pode ser que alguma marca ou outra utilize esse termo na sua... Com uma forma de marketing, né? Nos seus produtos. Ah, esse aqui é profissional. Mas aí eu te pergunto. O que é um aquarista profissional? Tá? Que eu saiba não existe. Ah, mas tem aquapaisagista, né? Aquascaper, lá. Essas coisas. Aí é uma outra vertente. Que é mais artística. E é mais pra playboy também. Porque é caríssimas as coisas, né? E é um outro tipo... É o aquarismo e sua essência e sua base também. Mas é um outro... É uma outra coisa. Tem competição. E aí você tem que usar o quê? Equipamentos. Rendimento melhor. Melhores. Produtos melhores. Não que um cara que tenha conhecimento não consiga também usar ferramentas mais baratas, tá? Recursos mais baratos. Mas geralmente são coisas mais caras ou não. Porque aqui no Brasil tudo que é importado ou não também custa muito caro. Mas tem coisa que... Lá no país mais oriental e tudo mais que é o padrão deles, né? Também o material XYZ na Alemanha. Saca? Então é... É o que eu acho também, né? Tem duas lâmpadas neutras de 8 watts. Agora eu tenho o quadro dele. É 200 watts. Um de 200 watts. A água tá meio dura, mais paciente. Quando você tem peixes desse tamanho é difícil manter uma água super cristalina, né? A fauna agora eu acho que o retrato ele tá utilizado a qual é a terracota. A decoração dele é um submarino com uma corrente d'água em cima. Gostei, achei maneiro. Gosto. Tem gente que não gosta de decoração. Eu acho que tudo vale. Desde que não faça mal pro peixe. Gosto. E um navio de guerra. Gosto também. A fauna não tá completa? Tô aberto a sujeções. Bicho, eu não colocaria mais nada nesse aquário, não. É que eu sou da opinião que menos é mais. Eu não gosto de lotação, por exemplo, que muitos jumbistas adoram. Eu não gosto. Eu acho bacana. Não tô colecionando peixe. Não quero... Tudo bem. Pode até, pô, não fazer mal pro peixe. A gente não... Assim... Ele fica menos agressivo. Você tem uma qualidade de água. Ali você vê que o peixe tá saudável. Mas aí é uma questão de eu não gostar, entendeu? Não vou também... Demonizar quem faz, quem... Mas eu não gosto, particularmente. Então, na minha opinião, menos é mais. Mais fácil de controlar a água. Tá? Menos sempre vai... Numa emergência. Acabou a luz. Aconteceu algum problema no seu aquário. Sempre vai ser mais fácil remediar do que mais. Sonar o que é assim? Mas a fórmula dele é um Oscar Red Tiger. Alvino. Um Oscar Red Tiger. Um Akara Severo. Um Akara Severo Gold. Que aí tem. Um casco do alvino. Um casco do abacaxi. E aquele casco lá, eu não sei se a espécie quer, mas... Ah, já tem bastante peixe, né? Esse aqui é o meu aquário. É... Aquário bem bonitinho. Tô aberto a sugestões. É isso. O que que eu posso adicionar? Eu vou adicionar as onzosas. Que eu vou botar no meio de terra. Peixe assim. Ah, isso tá bem bacana no aquário. Por isso que se pareça, tá aquele Oscar alvino gigantesco. A mente gigante. Com esse escuro, hein? Tá bonito, tá bonito. Não sei quanto. Eu sei que deu certo, então. Não é uma ciência exata. Tem que observar. Tá dando... Observar, tá dando ruim? Separa. Tá dando bom? Mantém. Riscos existem? Existem. Você tem um peixe grande com um peixe pequeno. Um peixe agressivo. Tem que tolerar com um peixe mais fraco. Pô, dá ruim. Mas, pô, não dá. Tem que ter sempre em mente isso. De 350 litros por sangue. Ele tem 120 de comprimento por 60 de altura e 50 de largura aqui. Tá. Eu vou fazer uma observação. Logo de cara, você tem uma aruanã. A aruanã, ela fica um bicho bruto. Se eu não me engano, posso estar equivocado. Acho que se a gente chega até uns 70 centímetros, ela precisa de um comprimento de nado bem legal, tá? E ela precisa também poder fazer a volta e tal. Então, se não me engano, os dois metros seria o bacanão pra ela, né? O mínimo, pra ela viver legal, tá, aruanã? Menos que isso, cara. Eu já acho complicado. Tudo bem. É aquela coisa que você pode fazer o upgrade depois. Mas, é bom dizer, né? É bom dizer. A fauna. Um Oscar Head Tiger. É o Zé Leôncio. Tá comigo há um bom tempo. Lindo esse Oscar. O Zé Leôncio. Um Oscar Bronze. Fêmea. Massa. Né? É um casalzinho isso aqui. E aí, treta não corra. Essa era o One Man Prata. Ó, tá bem bonito, hein? Parabéns, parabéns. Um bom tempo. O que é que é um bom tempo, Baruana? Ela já tá bem crescidinha também, né? Aquilo que eu falei. Eu acho que é a minha única ressalva, eu. Porque que bom que você tem Oscar num aquário que comporta Oscar. Geralmente, o pessoal gosta de colocar no aquário pequeno também. Não que nem King e Cascudo, né? E Pangáceos, mas... Isso também. Gigante, linda demais. Um Polipterus Endliché. Boa. E um Senegalus. Essa Endliché tá comigo há um ano. O André. E o Senegalus de Dourar tá comigo há uns dois anos. Tá? Esse pintado tá aí provisoriamente, porque é um bicho que cresce bastante. Ah, bicho. Aí o pintado se aloprou, né? O pintado não dá, gente. Por que você vai ter um pintado no aquário? O bicho fica muito bruto, né? Você até esqueceu o tamanho que ele fica. Mas é muito grande. O pintado não dá. O pintado não rola, gente. Não dá, não dá e ponto. E ponto. Tá comigo há pouco tempo. E aqui embaixo é o Samp, né? Aí depois você vai fazer o que com esse pintado? Fica a pergunta. A bota é ali, né? Boa. Tem que ser Sampzão. Água, tem bastante mídia aí. Tem no mínimo cinco marcas de mídia aí. Boa, isso aí. Tem bastante variedade. Apaga nóis. Termostato, 400 watts. Boa. Carvão, a bomba de recalque aqui embaixo. Boa. Tem uma engordinha. Tem uma bomba ali. Aí sim. Tem uma luminária e esse aí é o Tucundara Epinima. Tá engordando aí embaixo. Pra entrar o Tucuna ainda. Tá? PH 6.4, amônia 0,20 e o nitrito zerado. Boa. Eu comecei na qualismo... É, a mona é desse tamanho de aquário. É difícil, né? Você não manter a mona zerada com jumbo. Seria um... É, tô querendo mostrar aqui pra vocês meu aquário mini jumbo aí de... Peraí, peraí, peraí. Mini jumbo? A gente já falou sobre mini jumbo algumas vezes aqui. Eu só acho estranho o termo, porque o jumbo é grande e o mini é pequeno. É mini jumbo. O mini é pequeno. É o pequeno grande. Tá bom. Oscars. Eu já sei que vocês vão criticar que eu tô com um aquário com cinco Oscars. Que bom que você já sabe. Mas não se preocupem que futuramente eu vou estar doando. Pelo menos dois do meu Oscars pra pessoas que vão cuidar deles. Aí sim, aí sim. Porque esse aquário aqui ele é um 50 por 50, 50. Quantos litros? Quase 400. Não é um aquário de isopor embaixo, ele é um aquário de bancada. Então ele tem um tipo um EVA embaixo, né? Tá. É, com a tampa francesa. E eu coloquei alguns isopores aqui pra estar ajudando no barulho acústico, né? Pra eles não se assustarem tanto. Legal, legal. E não fazer tanto barulho da bota do ladrão, olha. Eu tenho duas bombas de circulação. Eu tenho aquela que tá rodando agora e tem uma wave bem ali. Eu tenho atualmente nesse aquário cinco Oscars. Eu tenho um bronze. Tão garbosa, hein? Tão bruto. Tão bruto. O Hedge Tiger, o Mosaic, que tá com 16 centímetros, 17 mais ou menos. E o Hedge Tiger também que tá nessa média de 17 centímetros. Tão maneiro. O meu substrato eu devo ter uns 10 quilos ou... Não, 10 quilos não. Devo ter uns 100 quilos aí de duna. Que realmente eu não recomendo duna, cara, pra aquário. É bonito, é, mas eu não recomendo. Dá uma trabalheira. Pode crer. Se você quiser trocar depois, porque é areia. Ouçam ele. Quem já criou com duna aí sabe como é que é. Tem uma raiz ali tratada, pra dar uma acidificada na água. Bonita, bonita. Limpador magnético ali bem na esquerda ali, que eu gosto de deixar o vidro bem limpo. Eu tenho esse pequeno toque. Eu tenho um Samp, né? Que eu vou estar mostrando pra vocês. Boa. De alimentação. Eu dou ração pra eles dia sim e dia não. E dou alimentos vivos. Legal. Artêmias. E o que você acha sobre alimentação viva? Eu sei que há controvérsias. Comentem aí. Mas é isso aí. De vez em quando. Mas o que eu dou mais pra eles são Mato Grosso. Quando eu dou Mato Grosso, eu deixo eles aí uns quatro dias sem comer. Porque se eu dou ração, eles cospem. Eles fingem. Só um adendo aqui. Eu crio Mato Grosso. Eu já não teria coragem de dar Mato Grosso. Mas também é complicado, né? Porque um peixe vale mais do que outro, né? Eu não tô falando de valor. Não tô falando de dinheiro, tá? Mas é isso aí. Então eu deixo a discussão pra vocês. Comentem aí. Hoje a gente tem no... A gente sabe que rações podem suprir a necessidade dos peixes. Então nós temos rações boas que talvez não justifiquem a alimentação viva. Por outro lado, há quem discorde. Há essa polêmica, essa controvérsia. E como eu não crio carnívoros e me jumbo muito menos, eu não tenho essa prática. Se um dia eu me deparar com a necessidade desse, com um peixe que precisa, eu vou avaliar se eu quero tê-lo ou não. Mas é longe de mim fazer julgamentos aqui. Até como eu disse, eu não tô inserido nessa questão aí. Então eu deixo pra vocês. Jogo o debate para os garbosos da RDC. Aqui que estão com fome quando eu chego perto do aquário, mas eles não estão com fome. Porque o Mato Grosso segura bastante. Então eu deixo aí uma média de 4, 5 dias em jejum. E depois eu volto com a ração normal. Pra eles não sujarem o substrato. Porque senão eu vou ter que ligar aquela... Bom, o Wave. E como é duna, acaba virando um buraco ali embaixo. É isso mesmo. Dependendo da onde tá direcionado o nosso Wave, né? Então esse aquário aqui é novo, né? Foi o meu primeiro aquário novo. Deixa eu tirar o tripé aqui. Pronto. Foi o meu primeiro aquário novo. Ele é 1,50 por 50,50. No MDF Black, né? Preto. E bancada que nem eu disse, né? Aqui temos o Samp. E o que que eu tenho aqui no Samp? Essa primeira parte aqui, eu não poupo Perron. Perron até aqui. É isso aí. Chapato nada de Perron. Mais Perron e Purge. Por que eu não poupo? Porque geralmente, às vezes, acontece de eu não colocar a comida e minha esposa acaba colocando, né? Aí pode ver que a bota do ladrão desce tudo, ó. Aí acaba gerando uma segurança pra não passar pro aquário e acabar dando pico de amônia e nitrito no meu aquário. E acabar desestabilizando tudo. E eu acabar tendo que fazer uma tripé de urgência. Tá certo, tá certo. Então, esse aquário aqui, eu não tenho problema com isso, graças a Deus. E de mídia também. Eu não poupo. Do nada de mídia. Eu não poupo. Isso aqui é o coração do aquário. Isso aqui é o que mantém as bactérias benéficas aí do nosso aquário. Exato. Aí não pode ter economia. Ainda mais quando se trata com jumbos. Não pode ter economia. Tem água perfeita pros nossos peixes oscars aí. Tá crescendo saudáveis, né? Como o carvão ativado também. Como o Purge também. Mas o mais importante seria a mídia mesmo. Tem mais mídia aqui atrás. Tem mídia embaixo desse carvão aqui. Tem carvão ativado aqui, só que tá lá pro fundo. Aqui nós temos a bomba de recalque, que é a subida. Aqui temos o termostato de 300 watts. Importante, importante. Eu deixo em 28 graus, mas faz tanto calor que tá batendo 34, 32, 34, cara. E vou apresentar um pouco hoje o mapa aqui pra vocês. Meu aquário tem 1,30m de comprimento, 50 de largura e 51 de altura. Boa. Meu aquário atualmente é tocado por um sample lateral. Legal. Dentro do sample lateral eu utilizo como mídia. São cerâmicas. Tenho duas bombas de recalque. Uma com vazão do lado direito, uma com vazão do lado esquerdo. Também tenho temostato dentro do sample. Boa. Esse é o Elver Make aqui do lado esquerdo, direcionando a água pra dentro do sample. Legal. E atualmente o aquário fica em torno de 27 a 28 graus. Certo? Ok. De parâmetros. Meu pH hoje tá batendo 6,4. Meu pH, eu tô sofrendo muito com ele. É, rapaz. Aí é complicado mesmo, porque você tem peixes aí que defecam bastante, faz uma sujeira. E aí é difícil mesmo manter o pH lá em cima, né? Ainda mais nesse tamanho de aquário e tudo mais. Porque ele tava batendo 6,2. Tô usando um remédio no aquário, que é da marca Paganóis. Paganóis. Entendeu? Pra tá subindo o pH e ajudando. Ah, pera, pera, pera. Você não tá usando um remédio pra subir o pH. Acho que você quis dizer que você tá usando um tamponador, né? Imagino eu. Espero que sim. Porque o remédio, por causa do pH, não precisa. Isso é o que eu entendi, né? Não sei. Os peixes atualmente estarão sofrendo muito com o pH. Fui perceber só depois de um tempo, que eles foram começando a dar um sinal. Se vocês forem até perceber, meus peixes estão muito aquados, entendeu? Igual os Oscars, eu tenho o Texas Blue ali também. Pois é. Os Oscars ali no canto, ali os dois, estão meio estranhos, né? Estão meio amuadinhos mesmo. O de baixo também. É, tá meio estranho. Seria interessante saber todos os parâmetros do seu aquário, né? Você falou que tá zerado e tudo mais. Me seria interessante saber todos. Efectou muito eles. Não fico feliz, triste, muito triste, né? Ninguém fica. E de nitrito, tá zerado. De amônia, por incrível que pareça, tá zerado. Eu não utilizo nem alimento vivo, nem alimento morto. Morto muito de vez em quando. Morto eu tenho os camarão. Eu ando por polipideros, mas todos são à base de ração. TPA eu faço frequentemente toda semana, todo domingo. Boa, boa. Eu tô fazendo TPA. É isso. Entendeu? E é isso. De substrato, eu utilizo essa terracota aqui, que é uma terracota genérica. Tô utilizando essa concha morta aqui, ó. Concha morta não, coral morto. Coral morto. Pra tá ajudando o processo do pH do aquário. Entendeu? E de fauna hoje, eu tenho um polipideros endlichiori. Bruto. Bonito. Tenho dois polipideros senegados. Massa. Um Oscar Red Tiger Albino. Um Red Rubio Albino. E tem um Oscar Bronze, que tá ali no canto. Tirando eles, eu também tenho uma aruana prata. Tem um desses polipideros condenatais da pedra, que é o peixe que mais sofreu com o pH. E tenho um pintado real. Pintado real não é fixo no aquário, é só temporariamente. Pera, pera, pera aí. Bicho, você tem um pintado no seu aquário. Pintado, se eu não me engano, passa de um metro. Se eu não sei, eu não estou enganado. Portanto, é aproximadamente, no mínimo, mil litros aí pra ter um pintado. Certo? Então, obviamente, ele tá aí provisoriamente, né? É um tempo só que ele está aí, né? Eu sempre digo aqui pra se planejar antes e fazer o aquário definitivo. Porém, todavia, contudo, não é todo mundo que vai ter um aquário, um tanque de mais de mil litros em casa. Porque os custos são muito altos. Não é nem, nossa, difícil de manter? Não é, digo, em termos de ele ficar estabilizado, o parâmetro. É porque é o custo, o custo é alto, né? A maioria não consegue manter um aquário desse tamanho. Não sei se é o caso, você vai fazer depois um tanque. Mas, do contrário, brother, tudo bem, eu sei que ele tá pequeno e até defendo que se possa ter um aquário, um peixe que vá ficar grande no aquário menor enquanto ele é pequeno. Depois você vai fazendo o upgrade. Mas, nesse caso, eu não saco o cortesão de ter só o temporário pintado e depois ele vai pra onde? Entendeu? É isso que a gente sempre, sempre questiona aqui. Entendeu? E esse é o meu aquário, a paixão de aquário vem desde novo, eu tenho um aquário desde oito anos de idade. Mas, se vocês repararem ali em cima, ele colocou meu mini jumbo, né? Eu já até divaguei sobre isso em outro vídeo aqui, não lembro qual. Porque jumbo significa grande, né? Mini e miniatura. Miniatura grande? Ah, esse nome é, eu não sei. Eu não sei, mas de fato, não é um jumbão, né? Não é um aquário tão grande, mas é isso. Passando aqui pra deixar um recado muito importante pra vocês, que são os nossos e-books. Você, com eles, aprende aquarismo de forma fácil e simples e com um precinho bem camarada. E quem comprar ao menos um e-book, além de ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp pra tirar dúvidas com a galera lá, também vai ter prioridade no envio do vídeo reagindo. Quem enviar o vídeo reagindo, comprou um e-book, vai ter o seu vídeo reagido primeiro, demorou? Então é isso aí, olha só, um monte de vantagem por um precinho bem baixinho. Lembrando que nós não viramos um canal Shoptime, então a gente ajuda vocês com os nossos e-books e vocês ajudam a gente comprando o e-book, ajudam o canal a continuar. Demorou? E agora vamos voltar pro vídeo. Meu simples aquário tá sem muita decoração porque eu ainda não adquiri meu novo substrato. Ele tem 200 litros, eu não vou saber dizer certo aqui porque eu estou sem a medição. Beleza, mas 200 litros? Eu tenho um Oscar, que tá comigo há um ano e três meses. Eu tenho um polipteros senegalos albino. Tá, deixa eu fazer uns adendos aqui. Eu, a princípio, quando vi, achei que era um petfish, que era só o Oscar. Aí tem o polipteros também, 200 litros. 200 litros comporta um Oscar como o petfish e também é um mínimo pra comportar o polipteros. Ok. Agora, os dois juntos em apenas 200 litros, aí eu já não sei. Vou deixar pra quem manja mais do jumbo. Pra quem tem jumbão aí, comenta aí. É que o jumbista, pra eles, quanto mais melhor. Pra mim, menos é mais. Então tem essa, por exemplo, lotação é uma coisa que eu não faria pra mim. Ou não teria um aquário pra peixes grandes no seu mínimo, no seu tamanho mínimo possível. Teria o tamanho máximo possível, entendeu? Possível dentro da casa e tudo mais, vocês entenderam? Então, eu não sei, rapaz. Até porque o Oscar é territorialista, né? E aí o couro pode comer aí. Apesar do polipteros estar pequeno, ele pode apanhar, né? Vamos ver. Acho que assim se fala. Tá há quatro meses comigo ali. Quatro meses? Deu pra ver se tá entreta ou não, Domino? Amônia zerado, nitrito zerado, pH-7,2. Temperatura é 27 a 28 graus. Boa. Tenho essa bombinha de circulação de 1500 litro-horas, se eu não me engano, né? Ok. Esse tronco aqui é tratado, tudo certo. O legal tá bonito no meio. Ração de fundo Alcon pra ele. Ração de superfície pra ele. O polipteros... O meu polipteros ali, ele tá comigo há quatro meses, como eu já havia dito. E eles têm uma convenção muito boa. No começo, ele meio que estranhava o polipteros, mas agora eles convivem muito bem. Eu não cheguei a pesquisar se eles poderiam estar juntos. É, o negócio é o seguinte, aquarismo não é ciência exata, é observação. Tem que observar. Tá dando bom, ok. Tá dando ruim, tem que separar. É basicamente isso. É um aquário. É um aquário de 200 litros. Somente coloquei três peixes Oscar. No aquário eu tô... Tá, já dá pra gente falar, né? Oscar, 200 litros, ok. Eu acho que é compatível. Agora, três, eu já acho que fica pequeno. Pra ter 200 litros, eu recomendaria só um Oscar como petfish. Três, pode ser que não dê bom aí. A gente tem que fazer um piglet futuramente. Ou pode ser que dê bom também, porque é uma ciência exata. Pode ser que eles fiquem mais mansinhos aí. Mas, enfim. Isso aí tem que observar, entendeu? Um filtro de canister de 200 litros. Boa. E um da circulação de 600 litros. O pH tá em 7, neutro, né? Substrato é a areia lavada. Peixe os peixes há dois meses. É, vale dizer que há dois meses são peixes pequenos. Também eu não sou chita no negócio. Quando o peixe é pequeno, você pode sim manter aquários menores, porque ele é pequeno. Então, é claro que dá. Claro que dá. Só que o meu ponto é, você vai ter que fazer um piglet futuramente. Vale a pena? A questão é essa. Inicialmente eu ia colocar apenas um ou dois, né? Do tamanho do aquário. Porém, minha esposa queria mais. Queria levar todos, né? Acabou levando apenas três, né? É, esse é o problema. Induziu, eu queria levar todos. Aí a pessoa, ah, 200 litros cabe tudo. Não cabe, não cabe. Acho que é assim que inventaram a anotação, né? Mas não cabe, gente. Tem que segurar a ansiedade e tem que levar aquilo que pode, aquilo que dá, né? Que você vai ter muito mais sucesso no hobby. Vai ter muito mais prazer com o hobby. Então, o pior vai ser esse aquário até eles crescerem. Aí, ó. Depois eu vou comprar um aquário maior, né? Parabéns, parabéns. É isso. Foi o que eu acabei de falar. É bom que a galera aqui já sabe, né? Vai comportar as peixes. A luminária que eu utilizo tem duas peixes de luz, né? Uma branca e uma azul e uma vermelha. Rosa, né? E, antigamente, esse aquário tá montado até uns oito anos. Eu tive um problema na questão de energia, né? Então, acabou matando meus peixes que eu tinha, que era um bote espalhaço. Olha aí que eu falei de energia. Será que tava mal dimensionado? Porque, dependendo do tempo que ficou sem energia, aguenta. Se tiver bem dimensionado. Entendeu? Eu tenho que ter também um plano pra se acabar a energia e, de repente, não tá tão bem dimensionado. Esse é um aquário de 1.280 litros. Ó, grande, hein? Eu tenho nele 10 litros de cerâmica, 150 bioballs. É um litro daquela cerâmica hexagonal, uma pequenininha, que são umas bolinhas bem juntinhas. É dos trik-trik, dos... Pelon. Dos negocinhos. Um filtro verde de 8 watts. Certo? E numa bomba que toca aí de 9 mil litros por hora. Boa. Esse tanque foi eu que fiz. Ó, parabéns. Algumas coisas na internet fui vendo e tal, aprendendo. É isso. Tenho dois aquecedores que nem tão funcionando agora porque aqui onde eu moro é bem quente. No momento está quente aqui também. 500 watts cada um. Ó. É, o Samp também eu improvisei com umas caixas plásticas. Massa. Depois pretendo aperfeiçoar e melhorar. É, meu nitrito e nitrato, perdão, meu nitrito e amônia estão zerados. Boa. Acabei de fazer o teste. Meu KH está em 0,6. E eu queria a ajuda de vocês com o PH. Meu PH está em 8 e não consigo fazê-lo baixar. Quase um 4,5 de aplicando. Eu usei um pozinho aí que não paga a gente aí, né? Só que ele abaixa ali um pouco e no outro dia ele volta a subir esse PH. É. Eu sei que eu preciso dar uma boa melhorada e queria ir... Espero que vocês não passem o pano. Não passem o pano pouco. Me ajudem com esse aqua-tanque. Minha fauna são 9 Mato Grosso, 3 Barbos Ouro, 9 Tetras, 4 Pangas, 4 Carpas, 7 Coridoras, 4 Acarás, 1 Barbo Sumatra. Eu tinha 3, tinha, não tenho, né? 3, só que eu separei 2 que são os briguentinhos que estão aqui embaixo. Inclusive 5 espadinhas que também estavam me enchendo a paciência dos outros. Eu tirei e coloquei aqui embaixo. Entendi. 3 cascudos, 1 Chineizinho. 2 Lagostas Filtradoras, 6 Danios e 9 Quimbos. Eu sei que vocês vão puxar a minha orelha porque tem muito peixe aí. Mas eu comecei errado e gostaria de ajuda de vocês aí com o meu aquário. Beleza? Esse aquário tem 1,60m, 50 por 50. Vou mostrar. 4 centão. Fauna. Então nós temos aqui embaixo na toca um cascudo. De quarentena. Aqui um severo. Severo não tá de quarentena, pô, Severo. Um zebra laranja. Um labielo. Electric Blue. Electric Blue. E um casal de Oscar. Tá bruto o Oscar, hein? Bipelo. Essas são as dimensões e a fauna do aquário. Aqui em cima nós temos uma luminária de LED que eu não sei a voltagem dela. Não sei quantos watts. Mas tá fazendo o seu papel. Mas ela ilumina bem o aquário. É isso. Aqui nós temos um Samp lateral. Vou mostrar aqui a filtragem, como é feito. Tem bastante perlon. Tem que ter. Carvão ativado e bastante cerâmico. Eu tô com a mão aqui pra tampar a marca da bomba. É isso. É uma bomba de 3 mil litros horas, tá bom? Então essa é a filtragem. Aqui do lado, dá pra gente reparar aqui a temperatura da água. Em torno de 28 graus. 27 a 28. Temperatura ambiente. Então, e temos aqui também, ó. Uma bombinha, se eu não me engano, né? 2 mil litros que fica circulando a água lá dentro. Boa. Eu comprei esse aquário da forma que ele está. Já montado, já com a fauna. Não incluí nem retirei nada. Só coloquei o termômetro que não tinha. Então, o antigo dono desse aquário, ele me disse que nunca fez teste de amônia, nitrito, nitrato. Ele só sabia que o pH era neutro, né? Mantinha o pH neutro. Esse casal de Oscar já está junto há 3 anos, né? Nessas condições. Boa. Junto com essa fauna. Mas eu sei que tem fauna misturada, né? Tem peixe de água alcalina, tem peixe de água ácida. E eu gostaria muito de continuar com os Oscar. Então eu queria saber, com as outras espécies, né? O que a gente pode fazer para o bem-estar de todos os peixinhos? Mas a minha preferência seria ficar com uma fauna compatível com o Oscar. Meu nome é Samuel. E esse aqui é o meu mini jumbo. Mini jumbo? De 62 litros. Mini jumbo? A fauna dele é um Oscar. E uma cruze de flower horn com papagaio vermelho, que está aqui no canto. Flower horn com papagaio. É esse aí, o menino. Menino branco. De flower horn com papagaio vermelho. Já falei da litragem, 62 litros. Pequeno, né? A bomba dele, a filtragem dele, é uma filtragem de 580 litros horas. Dentro do filtro tem perlon e mídias. Tem 300 gramas de uma mídia chinesa, só que ela é bem porosa. E tem 100 gramas. De pagar nós. É isso. Aí aqui, de temperatura, eu mantenho esse aquário aqui com termostato da... De 150 watts. Mantenho a temperatura em... Mantenho a temperatura em 28, 30 graus por aí. PH 6.6, amone, nitrito, zerado. Boa. Não tenho noção do nitrato. Boa. Mas meus peixes estão bem de bom, então garanto que ele está zerado. Como eu disse, isso daqui é um mini jumbo. Eu sei, eu tenho em mente já que esse Oscar vai crescer. Ele cresceu muito. Eu peguei ele com 5 centímetros, mais ou menos. Está deixando um vídeo dele aí, rolando. Para vocês verem que ele era muito pequeno mesmo. Essa é a armadilha, né? Ah, ele é pequenininho, não cresce, né? Geralmente, diz o vendedor. E acredita porque quer acreditar. Aí, cerca de dois meses por aí, ele está entre 10, 12 centímetros. Já era para não ter mudado ele de aquário. Você está ligado. Só que nesse tempo de quarentena aí, está meio complicado. Eu estou indo atrás de um aquário aí. Só que mais para frente, eu pretendo fazer um aquário de pelo menos 150 litros para os dois, né? Para o Floral Horn e para o Oscar. Esse Floral Horn aqui eu peguei ele não tem muito tempo, faz um mês já. Por que pegou se não tinha um aquário maior? Ele está crescendo, se adaptou bem no aquário. Às vezes o meu Oscar dá um chega para lá nele, mas ele escapa, ele tem bastante toque aqui dentro desse aquário. Aí ele também não se intimida muito, né? De alimentação, eu dou para o meu Oscar ação da Ciclidius, própria para Oscar mesmo. Carnívoros, quer dizer. E para o meu Floral Horn eu dou uma ação própria pela Floral Horn. Não vou lembrar muito bem a marca agora. E esse aquário aqui ele está montado há bastante tempo já, cerca de um ano. No começo ele era um amazônico. Ele tinha uma fauna aí de acarabandeira, tinha dois acarabandeira, tinha... Pequeno também, por outra forma. Paulistinha, tetra, coridora, só que aí eu me apeguei a mais a Jumbos. Aí eu fiz esse aquário aqui mais para engorda mesmo. Entendi. Esse aquário mais para engorda. Entendi, entendi. E eles estão super bem adaptados aqui, o aquário está bem estabilizado. Parece mesmo. Não tive muitos problemas, eu só tive problema com algo amarrom que eu acredito eu, foi porque foi mudança de pH. Vou mostrar o meu aquário para vocês. Só os brutos, hein? Meu aquário é um aquário de 2,5m por 70 por 60. Na maioria ciclidos americanos e Jumbos. Tem aqui uma Rai Strix, dois Polipteros, ali eu tenho três, só onde deve estar o outro. Parece um dinossauro, um Polipteros, né? O Andy Sherry e o Senegalos. É, o Senegalos está ali. Tem um Oscar Red Tigre, Albino. Lindo. Um Red Ruby, Albino. Lindo também. Tem um Aurul, um Doze Grinterro, um Estreteiro também, um Texas Blue, um Temporales, um Faca Palhaço, Os Quatro Papagaios, e um Pangaço. Albino. Albino. A voz dele seria assim. Eu adoro o ARDC. Subestatu aquário é filtro da areia de piscina. Filtro de areia de filtro. Tem esse troncozinho de arueira. A circulação, tem uma bombazinha ali de 2.000 litros hora. Boa. Wavemaker. Agora o grande tem que ter uma circulação. Tem uma outra Wavemaker aqui de 6.000 litros horas. Boa. E um UV de 800 litros hora ali. Legal. Aerã e fazendo a filtragem UV. Faço TPA aqui semanais. Boa. A temperatura da água está em 30. Está um pouco quente aqui o período aqui na minha cidade está um pouco quente aqui no momento. A temperatura está em 30 do aquário. O pH está 6.8. Amonha zerada, nitrito zerado. A filtragem do meu aquário é feita por esse Samper. Boa. Tem 25 litros de K1. Girando ali, girando bem. Tem um monte de cerâmica aqui. Rocha de coral. Para o pH da água, ajudar no pH. E tem uma plantinha ali. Chama de boia. Embaixo ali um motorzinho para airar ali para ajudar na circulação. Airadorzinho. E é isso aí.